Música Imagina um produto que te faz rejuvenescer 15 anos em 5 minutos Pois então, a Rinode lançou o Age Reverse Um produto da linha Routini Com cuidados especiais pro rosto Pra tirar todos aqueles sinais, rugas e linhas de expressão Que tanto incomodam a gente Essa é uma tecnologia revolucionária que a Rinode tá trazendo pro Brasil Com uma fórmula exclusiva que age instantaneamente em 5 minutinhos O legal é que ele pode agir em qualquer tipo de pele Ele é hipoalergênico, regenerando a term por 8 horas E uma coisa super legal desse serum É que ele permite a fixação da maquiagem e prolonga ela por até 14 horas Então, eu não poderia deixar de testar esse produtinho E pra isso, claro, eu não poderia deixar de chamar minha mamusca Pra vir aqui comigo e experimentar esse produtinho Vamos lá? Música O primeiro passo é limpar e tonificar bem a pele Pra aderir melhor ao produto A caixinha vem com 21 unidades de capsulazinhas ideais Pra você usar de uma vez Música 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 Cinco minutos passaram E aí mãe? Vamos ver o resultado Nossa, que diferença Nossa, que diferença mesmo Parece que deu mal Música Despertar Acabei de fazer uma cirurgia Olha só que impressionante Assim, os pezinhos de galinha diminuíram muito Aqui até o bigode chinês, ó Diminuiu bastante também As rugas de expressão As linhas de expressão aqui na testa Olha só que incrível A pele tá bem mais jovem realmente Parece que ela tá mais viçosa, assim Mais bonita realmente, olha Música Uma coisa Doeu? Nada Nada É como se estivesse realmente fazendo um tratamento lifting, né E assim, a pele, vamos dizer, esticando Então é muito rápido e não sente nada Realmente não, a gente só sente essa sensação Que realmente a pele tá ficando mais regenerada E fica com pele de princesa mesmo, viu? Com certeza, é feito princesa Ótimo Bom gente, então o resultado é esse Agora eu vou ter que terminar de passar do outro lado, né mãe? Com certeza E se vocês gostaram, não deixe de dar um joinha nesse vídeo E se inscrever no canal pra continuar acompanhando tudo que acontece Um beijo e até a próxima Manda beijo, mãe Manda beijo, mãe